Tudo que acontece é mudança de ciclo, é pra você ir pra próxima fase. Tem pedra no caminho? É claro que tem. São os degraus, é pra você subir. Deus colocou degrau pra subir. Pedra no caminho é degrau pra subir. As pessoas, por falta de fé, recuam, achando que aquilo é um problema. Não existe problema maior que nós. É pra onde é que você tá olhando? Cara, o medo faz parte da nossa proteção natural. O medo é necessário. Então quando você estiver com medo, vai com medo. Porque o medo nunca vai ser maior do que a sua fé, a sua determinação e o seu propósito. Se você for forte nos seus valores, que é quando você acredita em liberdade, que eu chamo de fé, licidade. Quando você acredita de verdade, você vai com felicidade, com amor, com paixão, com gratidão. O medo fica pequeno. A sua determinação e o seu propósito se sobrepõem ao medo. E você percebe que o medo é um presente. Pra você não se achar maior nem menor e não tropeçar. Se você for ver que tem uma pedra no caminho e você subir com medo, com cuidado, você vai pro próximo ciclo. Então o medo é um presente. Cara, é iniciativa. Olha que legal. Onde você tava? Ah, você tava no topo. Não, você não tava no topo. Você tava num degrau como qualquer outro. A hora que você achou que tiraram o seu chão, foi quando na realidade você mudou de face.